Se você quer se qualificar para ingressar no mercado de trabalho, a gente tem uma dica. O SENAC está com um processo seletivo aberto para bolsas de estudos gratuitas em diversos cursos por meio do programa SENAC Gratuidade. Estão sendo oferecidas 350 vagas em 13 cursos das áreas de comércio, comunicação, gestão e negócios e saúde e turismo. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve possuir renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos. As inscrições seguem até amanhã, dia 29, pelo site www.rn.senac.br.psg. Outras informações pelo telefone 4005-1000.